Eu descobri há mais ou menos um mês atrás que eu tenho uma doença chamada endometriose e eu tive que fazer uma cirurgia. Oi gente, hoje é dia 6 de março. Eu tava aqui no sofá, resolvi pegar a câmera pra compartilhar com vocês esse momento que a gente tá vivendo. Não sei se vou colocar isso num vídeo um dia, ou se eu vou usar, mas decidi deixar registrado. Ontem, dia 5 de março, eu e o Felipe fizemos a nossa primeira consulta com uma ginecologista especialista em reprodução. A gente foi até lá pra entender melhor as nossas chances de engravidar. Como vocês sabem, eu tenho endometriose, eu já passei por cirurgia. E ontem, dia 5 de março, eu tirei o meu deal. Pra saber as minhas chances reais de engravidar naturalmente, né? Eu precisava fazer um exame e a minha médica me disse que esse exame não poderia ser feito com o deal pra avaliar a real possibilidade e a real condição das minhas trompas. Não foi assim uma dor muito forte na hora de tirar, foi bem facinho. E eu senti só a cólica, né? É uma cólica bem suportável, porque passa rápido. É uma dor, mas ela vem e vai. Depois, eu tive bastante sangramento. Eu não achei que foi pouco sangramento, sabe? Eu achei que foi um sangramento bem considerável. Eu também percebi que quando eu cheguei em casa no final do dia, eu tava me sentindo muito inchada. Muito inchada. Eu não tive cólicas depois, né? Só tive a cólica no momento da retirada mesmo. Desde ontem eu tô sentindo dor de cabeça, bastante dor de cabeça. Amanhã, dia 7 de março, eu vou fazer uma esterossalpingografia. Eu já sei que as minhas trompas são tortinhas. Isso eu descobri por um exame chamado ressonância magnética, que eu fiz um ano depois da minha cirurgia. Então, eu já sei disso, mas esse exame, eles injetam um liquidinho. E esse líquido tem que passar por elas, né? É um exame que dizem que é bem chato de fazer. Estou me preparando psicologicamente pra fazer esse exame. E eu sabia que ia ter que passar por isso um dia, então estou preparada. Um pouco de medo, sim. Considerando todo o meu histórico, né? A endometriose e diversas outras coisas, a partir dos 30, poderia ficar mais difícil de eu conseguir engravidar. Como eu não quero ter só um filho, a gente decidiu tirar o dil e fazer esse exame. A gente gostaria de engravidar esse ano, sim. Oi, gente! Voltei pra dar updates do que tem acontecido nesses últimos dias. Hoje é dia 16. A data da minha primeira consulta com a doutora, né? Foi no dia 5. E hoje, dia 16, eu consegui realizar o exame de esterossalpingografia. O que aconteceu? Eu fui lá no dia 7, fiz o preparo, né? Que pra fazer esse exame precisa de um preparo, né? Tomei o laxante e tal. Quando eu cheguei lá, eu ainda estava com um pouco de sangramento. E aí, na hora que a doutora lá do laboratório tentou fazer o exame, ela percebeu que o meu útero estava muito sensível. Então, os vazinhos do útero estavam bem dilatados. E aí, o contraste que ela jogava lá dentro, ele se dissipava, sabe? E aí, não estava dando pra fazer o exame direito. Eu fiz o preparo, tudo certinho, de novo. E hoje eu fui fazer o exame. Hoje, às 8 e meia da manhã. A gente vai fazer um buscopan na sua veia, que vai ajudar a manter, né, o útero mais relaxado e tal, sem tanta contração e tal, pra você não sentir muitas dores. Gente, eu odeio levar picada. Odeio, odeio tirar sangue, odeio fazer isso. Então, era um exame que não precisava fazer isso, né? Só que ela falou que eu não ia sentir dor se eu fizesse isso. E como eu não estava a fim de sentir dor, eu falei, ah, então tá bom, vai aí. Eu estava sozinha, né, porque é um espaço do laboratório que não entra homem. Então, o Felipe não estava comigo. Fiquei com bastante medo de passar mal, mas não passei. E, né, os efeitos do buscopan na veia. Porque quando você toma buscopan na veia, sua boca fica seca, o seu batimento cardíaco acelera um pouco. Você fica com a vista um pouco embaçada. Então, fiquei assim, fiquei um pouco sonolenta também. E aí sim, eu fui pra sala do exame. Se as minhas trompas estivessem obstruídas, eu não poderia tentar engravidar naturalmente. Se as minhas trompas estivessem dilatadas e com líquido e tal, eu provavelmente teria que passar por uma cirurgia, tirar as trompas e tudo mais. E não aconteceu isso. Elas estão bem e eu estou super aliviada. Acho que essa é a palavra. Eu estou me sentindo muito aliviada. Estou feliz. Sim, sei que vai ser um longo caminho pela frente ainda. Eu tenho endometriose. Não vai ser fácil, mas tenho mais esperanças agora, sabe? Tenho mais chances. Então, é isso. Oi, gente. Tudo bem? Hoje é dia 14 de junho. E esse é o nosso segundo ciclo de tentativas. Esse mês, algumas coisas estão diferentes. Porque comprei algumas vitaminas para tomar. Essa daqui, inclusive, que é o ômega 3. Super indicada para tentantes e tal. Esse daqui é o ômega 3 TG da Essential. Outra coisa que eu estou tomando, essa daqui é cápsula de cúrcuma. Sabe a safrão? Pois bem. É super natural. É a safrão mesmo, cúrcuma. É uma cápsula, assim. Uma capsulinha. E aí, é indicado como um anti-inflamatório. Porque a cúrcuma é um anti-inflamatório natural. Como eu tenho endometriose e a endometriose é uma doença inflamatória, então eu comecei a tomar a cúrcuma. Eu fiz a cirurgia da endometriose, né? Mas como eu estou sem tomar medicamento, sem parar a menstruação, sem o DIU e tal, então pode ser assim que a endometriose vá voltando nesse tempo que eu não estou fazendo o bloqueio da minha menstruação e que eu estou tentando engravidar. Então, por isso, eu procurei maneiras de evitar que isso aconteça. Eu estou no 18º dia do meu ciclo. O meu período fértil já passou. O meu período fértil esse mês foi no 14º dia do ciclo. Mês passado, em maio, ele foi no 13º. Fazendo os testes de ovulação. Minha menstruação vem daqui a 8 dias. Então, vamos ver. Eu não vou fazer teste de gravidez antes da minha menstruação atrasar, porque senão eu vou ficar louca, gente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu coloquei isso como regra, não fazer um teste de gravidez se a minha menstruação não atrasar. Então, só vou fazer se ela atrasar mesmo. E aí, acho que eu até vou esperar um ou dois dias para fazer, porque senão eu vou ficar realmente muito ansiosa. O que eu estou percebendo é que meu ciclo está sendo de 27 dias. Então, eu estou começando a entender mais disso. Eu estou um pouquinho mais confiante. Eu estou, assim, mais esperançosa de que vai acontecer, porque eu estou sabendo identificar os sinais do meu corpo. Eu senti a dor de ovulação. Eu senti a cólica de ovulação esse mês. Eu acho que foi cólica de ovulação, né? Espero que tenha sido essa. Mas eu estou aprendendo a identificar alguns outros sintomas também e tal. Agora, espera. Gente, tudo bem? Hoje é dia 7 de outubro. Não sei nem quanto tempo faz que eu não venho aqui fazer esse diário, né? Eu não sei onde eu parei de falar para vocês o que aconteceu. Já fazem seis meses de tentativa. A gente já tentou por seis ciclos, né? Esse era o tempo que a nossa ginecologista, especialista em fertilidade, tinha sugerido para a gente tentar de forma natural. Sem nenhum envolvimento, né? Sem nenhum tratamento. E aí, hoje, nós voltamos lá com ela. Eu e o Felipe. O Felipe sempre vai comigo nas consultas, sempre me acompanha. E fora isso, ela tinha me passado uns exames da vez que eu tinha ido lá atrás para eu fazer já nessa época, né? Quando chegasse mais ou menos em setembro, outubro. E aí, eu já tinha feito e levei para ela os exames também. Os exames que eu tinha feito eram do antemoleriano, que eu fiz lá seis meses atrás, que ele tinha dado 1.43, acho que era isso. E agora eu refiz e o resultado dele foi 1.34. O que é o normal para uma mulher de 27 anos seria mais de 3, 2 e pouco, já era um número ok. Mas o meu está 1. alguma coisa. Eu fiquei bem assustada, na verdade, porque não foi um resultado legal. Então, esses exames hormonais FSH, que é um dos critérios também que eles olham para avaliar a reserva ovariana e tudo mais, e eles também não foram muito legais. Aí, o que a doutora nos sugeriu, e foi o intuito da gente ir até lá na consulta, para ver o que a gente poderia fazer a partir de agora, né? Se tinha algum tratamento, alguma coisa que a gente pudesse fazer. E o que ela falou foi que ela sugere para a gente partir logo para uma FIV, porque com o meu histórico de endometriose, eu possivelmente posso ter adenomiose também, e com o estado atual das minhas trompas, né? Lembra que eu falei para vocês que o resultado do exame das trompas não foi, assim, 100%, mas também não foi ruim. E foi isso que motivou a gente a tentar por esse tempo, de forma natural. Então, ela falou que, por esse diagnóstico, ela sugeria que a gente fizesse direto uma FIV. Aí que eu fiquei meio chateada, porque eu queria que existisse outra possibilidade, eu queria que existisse outros meios da gente continuar tentando naturalmente. eu não estou, assim, 100% confortável em fazer uma FIV. Claro, eu acho que se você está tentando por 8 anos, se você não engravidou ainda, qualquer coisa que faça você poder realizar o seu sonho, você vai fazer isso. Eu realmente queria engravidar de forma natural. Eu queria ter a sensação de surpresa, de fazer um teste na minha vida, um teste de gravidez, olhar para o resultado e ver grávida. Eu não estou confortável, eu não estou confortável, eu fico, assim, só negando, negando, eu fico pensando, não, vai ter outra forma, não, a gente vai conseguir de outro jeito, assim, o meu sentimento é, não, não é assim que vai ser, não, a gente vai conseguir engravidar naturalmente. Só que eu sei que a gente também não pode te tentar naturalmente por muito mais tempo, porque a gente não tem tempo, eu não tenho tempo. É muito difícil você não se culpar também, você não pensar que a culpa é sua, que isso está acontecendo por sua culpa. você tem que levar as coisas bem, né, com calma. Falei que queria pensar direitinho, analisar, eu falei que a gente tem que conversar direitinho sobre isso, sobre as nossas opções. E também porque a gente tem uma outra consulta marcada na próxima semana, e essa consulta é com um outro doutor, também especialista em fertilidade, pra gente ouvir o que ele tem a dizer, e buscar uma segunda opinião, e ver quais são as sugestões dele. Eu acho que a gente tentou por tão pouco tempo, seis meses, a gente vem se preparando pra isso, né, tipo, desde quando eu descobri que eu tenho no Mestriose, eu me preparei pra essa possibilidade. a gente foi economizando uma graninha, foi juntando um dinheirinho, porque a gente sabia que isso poderia acontecer. Mas a gente não esperava que fosse acontecer, a gente não esperava, a gente espera conseguir, né, a gente espera alcançar o nosso sonho. Então, agora que a gente não está conseguindo, a gente se sente bem mal, bem mal mesmo. É uma situação muito complicada, assim, às vezes eu não tenho ânimo pra fazer as outras coisas, sabe, eu tentei levar todos esses seis meses de uma forma muito tranquila e leve. Então, nos primeiros meses, eu estava bem de boa, gente, bem de boa. Aí foi chegando perto do último mês, eu já comecei a ficar mais tensa, já me acostumei com a ideia de ter um bebê dentro da minha barriga, e eu queria que tivesse um bebê dentro da minha barriga. Então, eu não vou desistir, não vou desistir, a gente não vai desistir, a gente só precisa tomar a melhor decisão agora. A gente fez esses seis meses o mais certinho possível, todos os meses eu usei teste de ovulação, todos os meses eu sabia o dia que eu estava ovulando, todos os meses eu ovulei, então, eu estou ovulando certinho, não tem nada errado com isso. E aí E aí E aí E aí Oi, gente, mais um diário aqui das nossas tentativas de gravidez. Hoje é dia 6 de dezembro, essa semana eu tive o meu retorno com o doutor Renato, que é o meu médico de fertilidade, o meu não, né, o nosso médico, porque ele também analisa todos os fatores masculinos. Ele ajustou algumas coisas nessa última consulta, então, o Felipe também está tomando vitamina D, agora, eu já estava tomando, mas uma quantidade menor, ele me passou uma quantidade maior. Ômega 3, ele aumentou a minha quantidade de ômega 3, também, na última consulta, então, eu já tenho tomado a mais desde a última consulta. E eu fiz, né, uma ressonância. Ele me sugeriu tomar um medicamento para as próximas tentativas, que se chama Letrozol ou Femara. E funciona assim, aí eu vou tomar o remédio no terceiro dia da minha menstruação. Como a minha menstruação está para ver agora, no final do mês, hoje é dia 6, e a minha menstruação vem só no final do mês, eu vou fazer, começar esse novo ciclo. Se minha menstruação vier, né, se ela não vier, vai ser tão boa, eu nem vou precisar tomar esse medicamento, mas se ela vier, no terceiro dia do ciclo menstrual, eu vou começar a tomar esse medicamento, eu vou tomar por 5 dias, dois comprimidos, à noite. E aí, depois desses 5 dias, tomando, eu vou esperar mais 5 dias, 4, 5 dias, e vou fazer uma ultrassom lá na clínica. Tô bem com o pé no chão, eu sei que a gente tá indo pro, nem sei qual, qual o ciclo de tentativas já, então, a gente ainda não completou um ano de tentativas, não sinto que eu tô preparada pra fazer uma FIV ainda, ele falou que a gente pode fazer até 6 ciclos com esse, com esse medicamento e tal, que não tem problema, que a gente pode ficar mais tranquilo, e tentar essa opção. Então, vamos tentar. Comprei esse teste de ovulação aqui também, nunca usei esse teste de ovulação, é o da Confirme, ele vem em 10 testes e foi R$62,00. Ele é mais barato do que o da Clear Blue, de ovulação, mas é um pouquinho mais caro do que outros. Eu geralmente compro online, o da Famivita, por 20 tiras, por R$64,00, R$65,00. Comprei, fiz hoje o teste. Ah, agora deu, ó, né gente? Dá pra ver, né? Tá vendo? Eu fico meio confusa, porque tá um pouco mais clara do que a linha de teste, mas deu forte, mas tá um pouco mais clara. Então, eu acho, é que o meu, a minha evolução vai acontecer entre hoje e amanhã. Hoje nós já tivemos relações, pra garantir o dia de hoje, e amanhã faremos de novo. Então, é isso. Vamos esperar que dê certo, né? Vou mostrar pra vocês o meu caderninho, que eu tenho anotado todos os dias que eu ovulo. Geralmente é no 13º, 14º dia do ciclo. Meu ciclo é de 27 dias. A gente decidiu comprar um teste de gravidez. E esse foi o primeiro teste de gravidez que eu comprei na minha vida. Eu nunca fiz um teste de gravidez. É o nosso nono ciclo, tentando, e eu não fiz teste de gravidez até hoje. Eu sempre espero a minha instrução vir. Ela geralmente só atrasa um dia, e quando ela atrasa um dia, eu fico muito, muito ansiosa. Inclusive, no mês passado, ela atrasou um dia, e eu fiquei, gente, fiquei bem nervosa, assim. Eu esperei, né? Eu não fiz teste nenhum, mas fiquei bem nervosa. Achei que podia ter dado certo, achei que a gente ia conseguir um positivo no mês passado, e não rolou. Enfim, ó, gente, aqui tá o meu caderninho. Desde o primeiro ciclo, né, que foi em maio deste ano, em 2020, depois junho, os namoros, os sintomas, eu anotava. Aí, até que eu comecei, esses primeiros meses, eu fiz com aquele da Clear Blue. Aí, depois eu comecei a usar esses que são de fitinha, porque o da Clear Blue, ele é tipo automático, assim, sabe? Aí, aparece no visorzinho. Aí, eu faço os testes, ó, quando dá sim, é, o Felipe tá jogando videogame. Quando dá sim, é porque deu positivo, e é o dia que eu ovulei, ó. Sempre no décimo terceiro, décimo quarto, dia que eu acabo ovulando. Então, eu vim vendo todos os dias, é, sétimo ciclo, oitavo ciclo, décimo quarto dia. Aí, a minha menstruação veio no dia 26. Então, 26 do 11 foi o último dia que veio a minha menstruação. Então, eu já fiz tudo isso aqui, ó, de teste, de ovulação, ó, e aí, ó, ó, Amém